Fala, galera! Beleza? Aqui é o Felipe da Perestroika, tô chegando aqui hoje pra falar um pouco sobre um estudo da história. E tudo isso em menos de 10. Talvez vocês já estejam até meio cansados de ficar ouvindo o papo de que o mundo tá mudando, o mundo mudou, que a gente não tá vivendo uma era de mudança, que a gente tá vivendo uma mudança de era. Todas essas expressões já estão meio desgastadas, já viraram meio lugar comum. Mas por que será que elas viraram lugar comum? Será que não é porque tem um monte de gente falando isso? E por que será que tem um monte de gente falando isso? Será que não é porque estão estudando e estão vendo que é isso que tá acontecendo? Será que a gente tem noção, dimensão do que significa essa mudança toda? Bom, pra tentar tornar um pouco mais concreto toda essa história, eu quero apresentar pra vocês um autor que eu só fui conhecer, ouvi falar a primeira vez no ano passado. O nome dele é Arnold Toynbee. E ele é um historiador, filósofo da história e professor de história britânico, que nasceu em 1889 e morreu aos 85, 86 anos, em 1975. Bom, esse cara nasceu numa família super erudita, super intelectualizada, cheia de economistas, filólogos, reformadores sociais, arqueólogos, outros historiadores. Ou seja, era um cara que o estudo, os livros, a informação era abundante. Ele é um cara que tava vivo durante as duas grandes guerras mundiais. Ele, inclusive, foi delegado da Inglaterra na Conferência de Paz em Paris, em 1919. E o trabalho que ele fez foi muito impactante pra determinação de várias políticas internacionais que aconteceram no século passado. Então a gente tá falando de um cara foda. Agora se liguem, porque a grande contribuição do Arnold Toynbee é que de 1934 a 1961, ou seja, quase 30 anos de trabalho, ele levou pra escrever uma coleção de livros, são 12 volumes, chamado A Story of History. Ou seja, um estudo da história, que não tem tradução pro português. A gente não tem a tradução dos 12 livros pro português. Apenas um resumo que foi publicado em 1987. Nessa coleção, o que ele fez foi estudar e analisar em profundidade a história de 26 civilizações do mundo. Gente, ele pegou 26 civilizações e ficou praticamente 30 anos estudando pra ver quais eram os padrões, quais eram os parâmetros, o que tinha de comum na história dessas civilizações. E ele notou, pra começo de conversa, existem quatro grandes etapas, quatro grandes momentos na história de qualquer civilização. Que é a gênese, ou seja, o nascimento, o crescimento, o colapso e a desintegração. Obviamente que é bem mais profundo que isso. Em cada uma dessas etapas, ele aponta várias características, vários contextos, vários padrões de comportamento que fazem aquela etapa ser caracterizada. Aqui a gente tá fazendo um resumo de menos de 10 de um trabalho que levou mais de 30 pra ser feito. Menos de 10 minutos pra mais de 30 anos. Então é até uma comparação sacana aqui. Então, obviamente, eu tô falando muito mais superficialmente do que ele falou. E aí ele pega e faz esse desenho que eu tô mostrando pra vocês, onde ele analisa, ao longo da história, como é que foi essa ascensão e queda. Porque, de novo, não tem nada muito novo, né? Ele tá falando que toda civilização tem uma ascensão e queda. A gente vê que tem algumas civilizações que tiveram uma ascensão mais lenta e uma queda vertiginosa. Algumas que cresceram lentamente e decaíram também lentamente. E tem todas as formas aqui, a gente vê várias curvas diferentes. Bom, isso é o começo. Agora eu queria pegar e ler alguns trechos de partes aí do livro que eu acho que são bem importantes pra gente retomar com o que eu falei lá na introdução, com o mundo está mudando. O primeiro trecho é esse aqui. Depois de atingirem o apogeu da vitalidade, as civilizações tendem a perder seu vigor cultural e declinam. Um elemento essencial nesse colapso cultural é a perda da flexibilidade. Então, aqui, eu queria destacar isso. A perda da flexibilidade como um sinal de que uma civilização está entrando em colapso cultural. Próximo trecho. Quando estruturas sociais e padrões de comportamento se tornam tão rígidos que a sociedade não pode mais se adaptar às situações cambiantes, ela é incapaz de levar adiante o processo criativo de evolução cultural. Entra em colapso e finalmente desentere-se. Então, ele fala que a evolução cultural é algo que mantém uma civilização fiva, que dentro dessa evolução cultural a gente precisa ter um processo criativo, mas quando a gente começa a ficar tão rígido que a gente não consegue se adaptar às mudanças que estão sempre acontecendo, aí a gente não tem mais como ter esse processo criativo. E aí começa a desintegração. Terceiro trecho e o mais importante de todos que eu queria destacar aqui. A perda de flexibilidade numa sociedade em desintegração é acompanhada de uma perda geral de harmonia entre seus elementos, o que, inevitavelmente, leva ao desencadeamento de discórdias e à ruptura social. Então, gente, eu queria pegar e parar um pouquinho e fazer uma reflexão. Essas expressões não soam familiar à perda da flexibilidade, à perda de harmonia entre os elementos da sociedade, ao desencadeamento de discórdias, ruptura social. Tudo isso não soa familiar quando a gente fala que está tudo muito polarizado e todas as discussões que a gente está vendo, não só nas mídias sociais, mas no Jornal Nacional, nas mídias tradicionais, na conversa de bar, na conversa com os amigos, o que a gente está vivendo no Brasil e o que a gente está vivendo no mundo, a gente não está sentindo um pouco essa tensão? O que o Arnold Toynbee falou foi eu analisei 26 civilizações e todas elas, 100%, chegam no momento que entram em declínio. Ou seja, assim como é natural, a gente está vivo, todos os seres vivos vão morrer, todas as civilizações vão ter o declínio e vão se desintegrar. Um dos sinais que essa desintegração está começando a acontecer é a perda da flexibilidade. Um dos sinais que a gente está perdendo a flexibilidade são as discórdias e as rupturas sociais. Então, eu acho que vocês já chegaram, já entenderam o que eu quero dizer aqui, é, será que esse monte de sinais que a gente está vendo não é um grande alerta, uma grande amarelo piscante nos avisando que a gente está, de repente, no declínio e na desintegração da nossa civilização ocidental? Porque, pensem comigo, vocês acham que a gente está no apogeu da nossa civilização? Vamos colocar de novo aqui o gráfico. Vocês acham que a gente está aqui no nosso apogeu? Na nossa máxima produtividade? Na nossa máxima criatividade? Ou será que a gente já está em declínio? Provavelmente a gente já esteja em declínio. Sabe por quê? Porque o Arnold Toynbee, antes de morrer, em 1975, falou que ele já começava a ver sinais que a nossa civilização ocidental, judaico-cristã, todas essas coisas, já começava a dar sinais de que estava perto do fim. Será que a gente não está mais perto do fim? E aí será que, quando a gente fala o mundo mudou e a gente não está vivendo uma era de mudança, mas uma mudança de era, não fique tão clichê? Seja importante a gente reforçar isso, porque talvez, e só talvez, a gente esteja vivendo um momento que é muito raro ver. E, por um lado, a gente pode pensar nossa, que pavor, que horror, meu Deus, é catástrofe, cataclisma, vou fugir. Ao mesmo tempo, se está no declínio de uma civilização, se a gente está vendo um modo de vida chegar ao fim, também é sinal que algum outro vai emergir. Que existe o potencial para a gente usar o nosso processo criativo de evolução cultural para a gente ativamente montar essa nova possível civilização que vem. Eu acho muito legal estar podendo acompanhar esse clima de transformação, que às vezes é tenso, e que a gente tem que cuidar para não se machucar nisso, mas que também coloca uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de modo de vida e de trabalho e de organização social pode estar vindo. Então, quando as pessoas falam nossa, mas Felipe, como é que tu vem com essa visão otimista quando a gente está num momento de corrupção, de jogos políticos, num momento de corrupção não, num momento que a gente está vendo a corrupção, quando a gente está vendo tudo o que está acontecendo no Brasil acontecer, a gente fala, olha aí, mas o sistema está todo se defendendo, como é que tu pode ter essa visão otimista? E para isso, eu queria encerrar com uma última citação do Arnold Toynbee, que ele diz o seguinte, as civilizações morrem de suicídio, não de assassinato. Ou seja, não é um elemento externo, não é uma guerra, não é uma peste, não é uma coisa que vem de fora e que muda. É algo que acontece dentro, de dentro para fora. Para mim, me parece que todos esses movimentos que a gente está vendo é o sistema tentando se manter. E essa tentativa de manutenção do sistema pode ser ele mesmo se dando um tiro para acelerar o seu fim.